A CIDADE NO BRASIL Era manhã, a noite ia longa e não descansava, que aos olhos fechados e choravam, sim, era manhã, o mel revencido assobiava, talvez não fosse, mas treinava e o espírito caminhava. Era manhã, a noite ia longa e me esforçava, que aos olhos fechados e secavam, sim, era manhã, um cheiro hortelã, que aos olhos fechados e brilhavam, sim, era manhã, a alma pura e sã, talvez não fosse, mas tentara e a minha alma aperfeiçoara. Sim, será manhã, quando a minha alma o corpo deixar, quando a noite for longa e alquear, abrirei de novo um olhar e serei novamente manhã, amanhã, quando o bom espírito regressar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL